Bom dia, sítiozeiros, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo, está chegando agora aqui no canal o sítio da Solos Motorhome com dicas de viagem e turismo hoje nós estamos aqui na praia do cassino, na casa do pai e da mãe estamos nos preparando para fazer uma viagem ao Uruguai nós vamos lá em Rio Branco então a nossa dica de viagem hoje de turismo é em Rio Branco pra vocês nos acompanha nessa viagem que nós vamos ver como é que estão as compras por lá se está valendo a pena, se não está valendo a pena quanto que está o dólar, se está valendo a pena trocar ou não, comprar com dólar ou não então nós vamos deixar essas dicas aí pra vocês de turismo hoje em Rio Branco vamos às compras, coisa que mais o Márcio gosta de fazer lá vem vindo ele, não sei se ele gosta, se ele está feliz de ir lá pra Rio Branco ou não mas nós vamos hoje dar essa dica de viagem aí pra vocês, tá? Bom dia, galera olha aí, eu trago chinelo e meia, olha, ele vai pra Rio Branco chinelo e meia, ele estava dizendo pro pessoal que nós vamos pra Rio Branco fazer compras, gastar os dólares vamos gastar um pouquinho ó, gente bem pouquinho ele está querendo gastar mas é bem pouquinho tá? então fique com a gente nesse vídeo se não for inscrito no canal, se inscreva aí no canal compartilhe com os amigos deixe um joinha aí, ó pra nos ajudar tá? e vem com a gente nessa viagem aí a Rio Branco, tá bom? com o pai e com a mãe, pai e mãe da estrada vão junto hoje então, a família Buscapé está na estrada vamos ver o que vai ser dessa família Buscapé hoje aí Buscapé e Muquirana, né? o que nós vamos comer? o que nós vamos comer? então, vambora com a gente, tá bom? aí, ó já fazendo os preparativos gente, já estão levando até lanchinho, ó tem lanchinho lá, ó pra não gastar, tem lanchinho sim, bora então a pérola negra vai ficar ancorada aqui não, não, tem que pegar minhas coisas ainda uma paradinha onde é que nós estamos? pra informar o pessoal onde estamos aqui? nós temos um Jaguarão na entrada de Jaguarão então tá, gente aí, estamos na entrada de Jaguarão é uma paradinha adivinha o que a mãe vai fazer se vocês não sabem se sabe, coloca nos comentários o que a mãe vai fazer agora estava duas horas e meia dentro dessa caminhonete sem se mexer tá com as pernas bamba vai no banheiro mas não é o banheiro que ela não é sobre o banheiro que eu tava falando, não ela tava dentro do carro duas horas e meia adivinha sem fazer o que o que que ela queria fazer coloca aí nos comentários se é a que alguém sabe tá, então a gente deu uma paradinha aqui agora vamos no banheiro tomar um cafezinho e seguir a viagem tá, segue aí com a gente e se vamos é isso aí vamos estamos em Jaguarão então tá olha o que que eu disse ó ela chegou a botar a mão pra trás olha lá olha lá por que que a mão tá pra trás? posso saber? eu tô segurando o quadril quer ver o que ela tem lá atrás? eu vou mostrar o que ela tem lá atrás ó ó se escondendo mas olha a coisa séria essa mulher peguei mais um flagra agora aqui adivinha o que que o Márcio tá fazendo não olha aqui gente peguei a mãe fumando lá escondendo o cigarro e agora o Márcio aqui ó se a mãe estiver brincando vamos ver vamos ver se vai seguir ah eu queria essa Joninha também eu queria vai vamos pensamento positivo aí gente foi a caraca ih já era ah ah agora os buquirana vão tomar um cafezinho vão tomar um cafezinho não não como é que é é costela na brasa não é? seria mas não não trouxe costela se tem água que é café? tem café ó já tá todo enredado tá todo atrapalhado quer um cafezinho tem o gancho pra puxar tem o gancho pra puxar ó olha o ganchinho beleza então tá galera aí ó estamos chegando na entrada da cidade de Jaguarão ó aí o pódio da entrada muito bonita ó ó ali o pessoal pra tirar foto ó muito legal ó bem legal aqui agora temos na cidade de Jaguarão vamos atravessar a ponte daí já é Rio Branco no Uruguai e do nada do nada galera parece de noção então tá galera aí ó estamos chegando na ponte de Jaguarão divisa com Rio Branco ó Uruguai Uruguai muito bonita muito bonita a arquitetura aí ó lá tá a ponte tá uma filhinha mais ou menos mas é rápido já estamos passando aí ó aí agora começamos a passar a ponte ali galera 10 km por hora ó no lado de lá já é Uruguai primeira vez que a gente veio aqui eu não conhecia baixa cabelona ali ali a gente sobe de pé na ponte esse lado da ponte aqui ó é o lado do Brasil e lá é o lado do Uruguai tem uma bandeira ô bandeira linda receita federal regulariza suas compras aqui é bem certinho aqui é a polícia do lado da Uruguai república oriental da Uruguai agora vamos sair à direita aqui ó tem até o shopping shopping Paris não sei se é o mesmo estamos chegando aí agora o lado do Uruguai o Mário o nosso amigo Mário o nosso amigo Mário o nosso amigo Mário olha aí a gente chegamos aqui então estamos no Uruguai e achamos esse lugarzinho para estacionar aqui olha que legal agora nós vamos dar um tour para conhecer o Mário já foi lá achou um motorron já está lá conversando fazendo amizade olha que lugar legal cadê ela está aqui o motorronzinho o rio Jaguarão gente olha esse aqui é o rio Jaguarão então olha que beleza está fraco o Tiago mas é bonito que faz a divisa entre lá o Brasil e o Uruguai está quase vazio também é está bem vazio podia pescar e tudo está quase vazio os bancos de areia é eu estava vendo ali os bancos de areia e está um tempo bom está um tempo ótimo o pessoal vai fazer um churrasco lá tem várias churrasqueiras tem uma pracinha e tem tem uma pracinha e tem um negócio de fazer ginástica uns aparelhos de ginástica não pescaram nada não pescaram nada não pescaram nada então foram para o churrasquinho estamos aí gente caminhando no Uruguai Rio Grande gente olha aqui já tem um shopping já vamos dar uma olhadinha tem perfume gente olha aí os perfumes oferta especial vamos ver o que temos de perfume aqui a parte dos perfumes olha aqui tem os preços vamos mostrar para o pessoal os preços dos perfumes aqui olha 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 o preço olha gente pensa no cheirinho nossa 3 dólares é dólar que tem os produtos de beleza para as mulheres tem mais perfumes não e cheirinho né gente olha só nossa cheiroso só produtos de beleza gente olha só perfume e produtos de beleza olha 499 499 dólar estou sem dólinha gastei meus dólinha tudo lá no Paraguai e aí tem tudo assim tem os perfume e tem para tu experimentar se é bom se tu gosta bom gente nós estávamos filmando ali naquele shopping que a gente entrou ali e infelizmente a gente não pôde continuar a filmagem para vocês tá mas a gente viu umas coisas ali que vale a pena a gente viu a marula né a gente gosta da marula quanto estava 10 dólares 10 dólares 10 dólares a marula e mais algumas coisinhas que a gente viu ali que a gente se interessou e do que a gente vai fazer a gente vai olhar o preço nos outros lugares dá mais uma olhada que tem e depois quando a gente retorna a gente compra se a gente for comprar tá bom então está mais ou menos os preços a gente vai falando se eu não puder filmar a gente vai falando para vocês tá casa dos queijos gente vamos conhecer o queijito o queijito é o nome da loja de vocês Bossa Nova ó pessoal Bossa Nova fica a dica aí para vocês ó da Bossa Nova ó e olha aqui gente esse esse doce de leite aqui é muito bom muito bom mesmo indico já comi adorei depois nós vamos levar um e olha o que tem aqui em cima que nós vamos levar também um alfajor depois nós vamos vir buscar o alfajor achamos uma coisa para comprar para o Fabinho olha ali ó foi a mãe que achou foi a mãe que achou tá Fabinho aqui pessoal nós estamos chegando ó no shopping do Mário agora vamos entrar aqui no shopping do Mário agora a gente vai dar uma voltinha aqui nos camelôs gente aqui é o shopping ó do Mário na real na real nós não achamos muito válido a gente viu o azeite de oliva ali tava em torno de 25 30 reais ele saía né nós estamos vendo coisas que a gente queria né então a gente comprou um controle universal que não sei se vai funcionar e uma campainha para o portão né então o resto a gente não achou que valeu muito a pena não pessoal nós estamos então no shopping Iber né esse aqui tá legal esse aqui a gente encontrou o alfajor ó bem mais barato nossa chama aqui ó a gente vai levar esse aqui ó vamos levar esse alfajor olha aqui tem os azeite de oliva aqui também ó tá valendo então o negócio assim é pesquisar mesmo andar pesquisar esse shopping aqui tá bem mais em conta que os outros tá tá valendo a pena então estamos dando a dica aí pra vocês ó o Marge já se agarrou o alfajor ali aqui ó tem os olha ó oi quanto que tá a marula aí? ah então tá mais barato 13 e aí com almoço quer andar pra ela achamos até a marula mais barata aqui ó vamos ver já vamos levar daqui também aqui tem ó gente bastante bebidas nesse setor aqui desse shopping aqui ó bastante bastante bebidas carrinho já tá cheio gente aí ó até uma garrafa térmica nós já compramos e o pai abriu a mão vai comprar uma garrafa térmica também aí ó tô mali mas vamos fazer o que? tá valendo né quanto é que ela tá essa aí? essa aqui tá 30 e quantos reais 35 né nós também pegamos uma ó não precisa nem aquecer a água não precisa nem aquecer a água né já tá quente agora nós vamos procurar um lugar pra almoçar gente será que a gente vai almoçar? a gente se afastou do pai e da mãe que é pra não brigar né amor já tá muito tempo juntos assim vamos se separar um pouco e o pai e a mãe vão pagar gente vocês acreditam que é o pai e a mãe que vão pagar o almoço eles vão pagar vale então tá gente nós estamos aqui no restaurante com medo com quatro e o branco olha aí ó nós já tava com saudade deles ó e aí eles chegaram mais perto de nós olha aí ó porque ó olha lá dele bater papo eu disse a gente sentiu saudade né daí eles vieram mais pra perto né e aí e aí E aí pessoal, então chegamos no Shopping Panda Olha, o meu apelido é Panda Porque eu tenho tanta olheira, tanta olheira nos olhos Que eu fico com os olhos pretos E o Márcio me apelidou de Panda Por causa dos olhos do Panda que é preto E o meu é preto Mas como eu não dou bola Podem me chamar de Panda que não tem problema Então estamos entrando no Shopping Panda Então a gente saiu agora aqui Que é uma praça de alimentação Chega a ser uma praça de alimentação Uma área Ah, o Márcio cai no cassino Só que assim, gente Esse aqui, o Shopping aqui, ele está meio caro Dando dica aí pra vocês Esse aqui é um dos mais, tá Eu também, ele está bem caro Aqui é só pra olhar, admirar Porque é muito bonito Não deixaram filmar lá dentro também Eu não pude filmar o que eu consegui, o que eu não consegui Eu não filmei Porque eles não deixaram Mas é um Shopping muito, muito caro mesmo Assim, ó No Brasil os preços estão bem mais baratos até Tá, então agora nós vamos conhecer aqui o cassino, ó Olha aí, ó Cassinos del Estado Uruguai Olha o tamanho do cassino Olha que legal Muito show Vamos ver como é que funciona ali Já vou deixar as dicas aí pra vocês Esse cassino, né Ele fica do lado do Shopping Esse é Panda Tá, é tudo muito gostoso Muito lindo O dólar nem real, só peso Não deu pra jogar Meu peso tá 105 quilos Então não aceitaram E lá, e lá não deixaram a gente filmar, né Não deu pra filmar É bem legal, gente Muito legal Adoramos conhecer lá o cassino Ele é todo assim, ó Cheio de máquinas E várias pessoas jogando E aí, como eu tava falando, né Do cassino aí pra vocês Na minha cabeça No meu pensamento Eu imagino que as pessoas se viciem, né Seja o que vicia o cérebro O que que eu vi lá dentro E pessoas bem idosas jogando Mas concentradas e vidradas em cima do Em cima do jogo, da máquina, né Aqui no Uruguai é liberado o cassino Sim, é liberado Mas é que nem eu tava falando E lá no Brasil não Lá no Brasil não é Mas o que eu tava falando É que eu acho que é uma coisa que vicia o cérebro Claro Tu pode ver o que tinha ali São pessoas idosas ali, né Pode ter certeza que 90% perde É, e aí a gente vê que eles estavam vidrados em cima da máquina Vidrados em cima da máquina De uma senhorinha ali Que eu acho que devia ter quase 80 anos Tu tem que estar concentrada Né Sim Pode ser Tá, então o cassino foi isso, tá gente O shopping Panda também foi isso Que a gente deixou aí de dica de viagem e turismo Muito lindo, lindo, lindo Muito lindo mesmo Várias coisas muito lindas Mas É preço do Brasil Não tem diferença Né São coisas muito bonitas Tá Então nós mais olhamos Nós já fizemos as nossas comprinhas lá na avenida Então não gastamos nesse shopping A gente não gastou nada E fomos ali conhecer o cassino E agora nós vamos seguir a nossa viagem Procurando uma carniceria Pai quer comprar carne de ovelha Aí é a praça Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, gente, são 10 para as 3, está tudo fechado Será que é porque é sábado? Não É, gente, são 10 para as 3, está tudo fechado É, gente... É, gente...